O lagarto falou pro sapo, vem barulho de lá E o grilo avistou, ou a se rastejar Fogo que corre na mata, o boi tatá Cobra que protege a floresta, o boi tatá Fogo que corre na mata, o boi tatá Cobra que protege a floresta, o boi tatá O lagarto falou pro sapo, vem barulho de lá E o grilo avistou, ou a se rastejar Fogo que corre na mata, o boi tatá Cobra que protege a floresta, o boi tatá Fogo que corre na mata, o boi tatá Cobra que protege a floresta, o boi tatá O lagarto falou pro sapo, vem barulho de lá E o grilo avistou, ou a se rastejar Fogo que corre na mata, o boi tatá Cobra que protege a floresta, o boi tatá Fogo que corre na mata, o boi tatá Cobra que protege a floresta, o boi tatá Cobra que protege a floresta, o boi tatá O lagarto falou pro sapo, vem barulho de lá E o grilo avistou, ou a se rastejar Fogo que corre na mata, o boi tatá Cobra que protege a floresta, o boi tatá Fogo que corre na mata, o boi tatá